Salve, 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 meus jovens do nono ano do Instituto Santa Terezinha, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Levítico, com a graça de Deus, para mais uma manhã de estudo, para mais uma manhã de reflexão e troca de conhecimento. Meus jovens, desejo que o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês, hoje e sempre. Que todos vocês tenham um dia agraciado, abençoado, de muito amor, de muita paz, de muito conhecimento. Peço que o nosso Deus possa abençoar e proteger e guardar os vossos familiares, os vossos responsáveis e converter os vossos inimigos. Meus filhos, hoje nós vamos trabalhar a nossa última aula dessa unidade. Vamos dar sequência ao nosso capítulo 5, não é? Nosso capítulo 6, que trata da temática da dedução e da indução, tá? Então, nós vamos fazer uma introdução para relembrar o que havíamos discutido nesse capítulo e assim vamos trabalhar para vocês esclarecer as duas possibilidades de se concluir, se chegar a uma verdade, se chegar a um conhecimento. Um pela via racional, uma pela via do experimento, via da ciência enquanto experimentação. Então, isso nós chamamos de indução e chamamos de dedução, tá? Mas, para lembrarmos, nós estamos aqui numa temática, não é? Moderna, onde se de fato se separou ou se solidificou uma vez por todas a teoria do conhecimento. Então, o que é a teoria do conhecimento? É a ciência que estuda, a ciência que investiga, elabora, não é? O próprio conhecimento, estuda, pensa, trabalha, como se adquire conhecimento, como se transmite conhecimento, tá? E qual o conhecimento verdadeiro, tá? E o conhecimento que não seja verdadeiro. Então, a teoria do conhecimento, ela não é uma ciência já concluída, acabada, não é? A teoria do conhecimento é uma ciência que estuda, não é? A evolução e o processo do conhecimento constantemente, porque todo dia nós estamos criando, todo dia nós estamos elaborando sempre conhecimento novo. O conhecimento que é hoje não significa que será amanhã, tá? O conhecimento de hoje não significa que é o mesmo conhecimento que era ontem, tudo bem? Então, meus filhos, para a gente relembrar isso aí, lá na filosofia moderna, os filósofos começaram a repensar, discutir, a questionar o conhecimento elaborado até eles, tá? Então, de um lado nós tivemos a questão do conhecimento mitológico, que você já sabe, que era um conhecimento embasado nas narrativas e nas crenças, tá? Conhecimento clássico, da filosofia clássica, tivemos conhecimento filosófico embasado na razão e na persuasão, tivemos também a filosofia dos pré-socráticos, que foram os primeiros cientistas, os primeiros filósofos que estudavam a natureza, o mundo, o cosmo, procuravam um elemento originador de todas as coisas, não é? Na natureza, que nós chamamos de arqué, tá? Então, para Thales, o arqué, a origem, todas as coisas eram da água, tá? E nós vimos todos os outros que trabalharam aí, não é? Então, um dizia que era o fogo, não é? O outro dizia que era o ar, o em Pedro já dizia que era a combinação dos quatro elementos, terra, fogo, ar, não é? E assim sucessivamente. E aí nós vimos que, no processo da evolução do conhecimento, houve um momento onde se separa o conhecimento mitológico e o conhecimento religioso. Enquanto o mitológico, ele será narrativo e persuasivo, não é? O religioso, ele será mais um conhecimento que se trata, não é? Da experiência da fé, não é? Da experiência da crença, tá? Então, o mito, ele convencia, a religião, ela convertia, tá? E aí nós vimos que chegou um tempo onde a filosofia, não é? Ela vai chegar, não superar, não é? O mito e a religião. Mas a filosofia vai chegar a um novo patamar de explicação, utilizando, não é? Da razão, tá? Da crítica, da lógica para explicar as coisas. E vai chegar um processo, num certo momento, aonde a ciência, não é? Ela vai chegar a um patamar de conhecimento aonde ela vai separar-se da filosofia, tá? Então, a ciência torna-se ciência. Para ela ser ciência, o que é, meus filhos, que determina uma ciência enquanto tal? Ela tem que ter um método. Ela tem que ter não só um método, como um objeto de estudo. Então, nós vimos lá na nossa aula sobre a filosofia e a ciência, que o Galileu, não é? Ele faz o experimento na Torre de Pisa, é a questão da velocidade dos corpos, e aí ele derruba, não é? Aquela concepção de crença, de fé, tá? Que era tido, que o Aristóteles tinha determinado que um corpo maior, não é? Jogado do alto para baixo, ele tinha velocidade maior do que um corpo menor, tá? E aí ele faz o experimento várias vezes e mostra a diferença, e aí ele cria, não é? Uma nova perspectiva de conhecimento. E aí nós vimos que tanto o conhecimento filosófico quanto o científico, ele acaba incomodando, ele acaba sendo perigoso para quem não quer que as pessoas tenham novas possibilidades de saber, de explicar, não é? De questionar as coisas. E aí, quando se chega na modernidade, nós pulamos aí uma etapa da filosofia medieval, que vocês vão estudar no ensino médio, tá? Nesse período da clássica até a medieval, nós temos aí duas grandes correntes filosóficas, que é a corrente da escolástica e da patrística, dois períodos importantíssimos, que será uma extensão do pensamento, não é? De Parmêndes e Heráclito, Platão e Aristóteles, não é? Passando pelo Agostinho e Tomás de Aquino, chegando aonde nós chegamos aqui, e isso vai se dividir de um lado, tá? Aqueles que seguiram, né? Aristóteles, Tomás de Aquino, tá? Vão se tornar empiristas, aqueles que vão seguir Platão, Santo Agostinho e muitos, até o René Descartes, vão se tornar racionalistas, tá? Então, na modernidade, nós temos aí o John Locke, nós temos o David Hill, filósofo importante que trata sobre a temática do nosso conteúdo. Então, o processo, não é? Das duas possibilidades de explicar o conhecimento pela dedução e a indução foi a partir do René Descartes, tá? E na aula passada a gente falava que ele, questionando, né? Duvidando, tá? De tudo, ele cria-se um método científico racional para se chegar a um conhecimento rigoroso, né? A uma verdade através de um processo rigoroso que era a dúvida metódica, onde ele colocou tudo em dúvida, não é? Duvidou até da sua existência, a existência do eu, a existência de Deus, e chega, não é? A um processo conclusivo sobre o penso, logo existo. Se existo, é porque penso. Se penso, é porque existo, né? Então, ele chega nessa conclusão racional. E aí, eu falava para vocês que nessa aula de hoje, eu ia explicar para vocês a questão, não é? Da dedução e a indução. Eu quero que vocês aprendam isso, que vocês diferenciam isso, porque isso vai acompanhar toda a vida de vocês de estudo, tá? Qual é o método dedutivo, qual é o método indutivo. Então, vamos explicar, eu vou fazer a leitura para vocês do texto, né? Dos dois, logo, da indução e da dedução, depois eu vou explicar com um exemplo, apesar, não é, de o texto já explicar bem, para quem já tem contato, já teve contato, já sabe, tá? Muitas coisas. Mas vou explicar para vocês. De modo, logo, para fazer a leitura, eu quero que você entenda o seguinte, tá? A dedução, ela é um processo para se chegar à verdade, conhecimento verdadeiro, de uma forma racional, tá? Dedução, escreva, pode escrever até o lado, né? Dedução, conhecimento ou verdade racional. Indução, conhecimento ou verdade empírica. Então, a indução é uma verdade empírica, a dedução é uma verdade racional, tá? Ah, professor, não sei o que é algo empírico. É algo experimental, é algo observável, tá? É algo que você consegue comprovar pelos seus órgãos dos sentidos, tá? E o racional, aquilo que se comprova pela uma premissa racional, pela uma conclusão puramente racional, ok? Então, na tela, leitura do conceito de dedução. O método dedutivo, como visto, parte do geral para... parte da generalização para especificação e tem no silogismo a sua expressão formal. Um silogismo é um tipo de argumento constituído por três proposições, das quais duas são as premissas e uma é a conclusão. Ele se baseia na lógica e na verdade das premissas, que permite garantir a verdade da conclusão. Veja a seguir o modo mais simples de silogismo. Então, nós temos aí a primeira premissa, todos os homens são mortais. Segunda premissa, Romário é homem. E a conclusão, logo, Romário é mortal. A primeira afirmação é um axioma, ou seja, é uma verdade universal já conhecida. O segundo exemplo é aleatório. O nome Romário designa qualquer ser humano. Sendo ele humano e sendo os seres humanos mortais, chega-se à conclusão que Romário é mortal. O raciocínio dedutivo é, portanto, bastante rigoroso. A conclusão deveria, com um alto grau de necessidade das premissas oferecidas e se impõe como consequência das evidências consideradas. Já o método da indução, O raciocínio indutivo parte da observação das experiências dos dados concretos disponíveis à investigação, ou seja, parte do singular do fato do empírico para se chegar à regra ao universal. A generalização trata-se das passagens de dados particulares conhecidos para princípios gerais ainda desconhecidos. Sua conclusão não são logicamente necessárias. Então, vejamos um primeiro exemplo de indução. Abrindo um abacate, encontra-se seu caroço. Todos os abacates teriam caroço? Abram, então, mais um abacate, mais dois abacates, mais três abacates, até 500 abacates. E todos eles encontram caroços. Poderei induzir que todos os abacates têm caroço. Quanto mais abacates são abertos, mais razoável se torna a minha conclusão. E apesar de não averiguar todos os abacates do mundo, concluo que todos seguem as características que encontrei nas mostras utilizadas. Apesar das mais de 500 premissas utilizadas, não há uma conclusão logicamente necessária. O abacate número 505 poderia não ter caroço. Meus filhos, então, o segredo para o estudo dos métodos é esse aqui. Primeira coisa que você tem que ter na mente e no coração é que no método dedutivo, ele se utiliza de duas premissas e uma conclusão, ou pode ser mais premissas, mas sempre vai ter uma conclusão. Você tem que entender o seguinte, que no método dedutivo, ele é um método racional, porque se eu tenho razão, se eu tenho conhecimento, se eu tenho um raciocínio lógico, e se eu não me enganar, se as premissas forem verdadeiras, automaticamente a conclusão não tem como não ser verdadeira. Então, premissas verdadeiras, conclusão verdadeira. Então, no silogismo, quando ele acontece, nisso, há uma verdade, porque o que determina a conclusão da pesquisa é as premissas. Por isso que ele diz, todo homem, todos os seres humanos são mortais. Então, todos os seres humanos morrem. E aí, utiliza uma premissa aleatória. Ele utiliza o Romário, ele é homem, ou ele é um ser humano. Por ele ser um homem, entre essa premissa maior de seres humanos, ele é um ser humano, então é lógico, que não tem como não concluir que ele é mortal. Então, se eu digo também, todos os homens são racionais. Aí eu digo, a Maria Rita é uma mulher. Todos os seres humanos são racionais. A Maria Rita é uma mulher. Ou seja, ela é um ser humano. Lógico, ela é racional. Então, a premissa, ela determina-se a conclusão. Agora, se eu utilizar, se é a premissa que determina a conclusão, é lógico. Se eu utilizar de uma premissa que não seja verdadeira, é lógico que a conclusão também vai ser falsa. Então, se eu digo assim, todos os animais mamíferos andam. E aí eu digo, a baleia é um mamífero. Já vai dar a conclusão errada. Logo, você diz, baleia anda. Não, baleias nada. Então, todos os mamíferos, não é? Se eu for dizer também, todos os mamíferos andam e nada. Teria mamíferos que voam. Então, a premissa da dedução, ela vai, tá? Você tem que entender dessa forma, que o método dedutivo, como visto, parte da generalização. Ele vai do específico, né? A partir do silogismo. Então, bem embaixo do material de vocês, do nosso texto da aula passada, vocês têm que que vê que lá ele está explicando para vocês, não é? Há dois tipos básicos de operações mentais, a dedução e a indução. A dedução parte da verdade, já conhecida, de um axioma. Enquanto a indução parte de dados singulares obtidos, não é? Da experiência. Então, aqui nós vimos que é a razão que determina, não é? A conclusão pela observação das premissas. Já, porque ele diz que a dedução ela passa pelo processo rigoroso? Porque é o seguinte, se eu não estou mentindo, se eu sou verdadeiro, não é? Se eu tenho consciência e que eu conheço as premissas, não tenho como mudar errado. É verdadeiro sempre a conclusão. Já a indução, não, meus filhos, tá? Então, a dedução ela vai, não é? Do particular para o universal. Então, a dedução é uma verdade empírica. Ele dá o exemplo aí, não é? Para vocês da observação dos fatos e depois de uma observação ele chega a uma generalização dos fatos. Só que generalizar a pesquisa, generalizar a observação, isso não é algo lógico, isso não pode, não é? é concluir como algo sendo verdadeiro. Então, ele dá o exemplo do abacate e conclui, não é? Até a seu número de 500 observações, conclui que todos os abacates têm caroço. Então, ele generaliza, não é? Todos os abacates do mundo há caroço. Só que isso pode ser, não é? Que lá no 505 ou mil, não é? Mas, pode chegar um abacate que não tem caroço. Mas, o exemplo que eu sempre uso com você também, é como se você visse, não é? O seu colega, o primeiro colega andar de bicicleta, cair e se ralar e sentir dor. O segundo, anda de bicicleta, cai e se rala e sentir dor. O terceiro, cai e se rala e sente dor. Então, você conclui, eu não vou andar de bicicleta porque eu posso me cair, eu posso cair, me ralar e sentir dor. Você generaliza pela observação, pela experiência, pelo contato de você ter visto os colegas fazerem isso. Só que isso não é, não é verdadeiro. Essa conclusão, ela pode ser uma falácia. Por quê? Porque você pode andar de bicicleta nem cair. Você pode andar de bicicleta, pode cair e não se ralar. Você pode andar de bicicleta, cair, se ralar e não sentir dor. Então, existem várias conclusões. Só vamos chegar ao, de fato, a conclusão como ela é o resultado final quando você, de fato, é cair. Então, o problema da indução, o problema da verdade empírica é para o René Descartes se dá nessa generalização. O problema da indução se dá na pessoa errar numa premissa. Porque se ele errar numa premissa, ele erra a conclusão. Se ele acertou nas premissas, ele não tem como acertar na conclusão. Já a generalização, você generalizando, você tem uma grande possibilidade de acertar, mas possibilidade maior ainda de errar. Ok? Por fim, meus filhos, não esqueçam que a dedução sempre vai utilizar de silogio, de três proposições, duas premissas e uma conclusão vai ser o resultado das premissas. E ela vai do universal para o particular. Ela parte do universal para o particular. Quando eu digo assim, lá na premissa, todos os homens são mortais. Então, isso é universal. Todo homem morre. E aí eu digo, Romário é homem, logo Romário é mortal. Então, vai do universal para o particular. Já a indução, ela é o contrário, né, meu filho? Ela vai do particular para o universal. Ela observa um, dois, três e generaliza o resto. Ok? Então, meus filhos, essa é a conclusão dessa temática. Faça a leitura, releia, leia, assiste o vídeo, pergunte para o professor, faça suas interrogações, seus questionamentos e eu vou ajudando vocês. E se Deus quiser, vocês vão aprender e vão fazer bom uso dessa teoria. Shalom! Beijo no coração de todos, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau!